Salve, salve, ou nação youtubense! Tá aí galera, bom dia, boa tarde, ou boa noite pra você! Não sei que horário que você vai ver este vídeo, mas tô eu aqui de volta. Tá aí gente, meu bom dia pra todo mundo. Espero que estejam todos bem. A gente continua aqui nessa laputa do nosso dia a dia. E vocês viram que eu dei uma boa sumida das redes sociais, tanto aqui do Youtube, Instagram, Facebook. Tem uma boa sumida, né? É, algumas empecilhos que acontecem em nossas vidas que nos desanima um pouco, nos deixa a gente entristecido. Mas vai passando o tempo, a gente vai voltando novamente a procurar outros meios, né? Mas então tá aí gente, esse é um videozinho explicativo sobre o que está acontecendo. Ó, a cocada tá aqui ó, tá aqui ó, na minha cocada. Eu estou aqui ó, ó, pátio num posto de gasolina. Ali é a Anguera, ó, ó, passando os veículos ali é a Anguera. Então é aqui o meu, onde eu estou, posto de gasolina. Aí ó, caminhões aqui também parados. Então esse barulho que vocês estão vendo, por causa que eu tô aqui de frente com a rodovia. Então eu estou aqui, num posto de gasolina. Tá bom galera? Tá aí. Gente, é o seguinte. É, vocês viram em alguns vídeos passados que o meu propósito era uma viagem. Ou então uma mudança interna na cocada. E até agora eu não consegui fazer ainda. É o que eu estava falando, devido a alguns empecilhos que acontecem em nossas vidas. Eu não vou citar nomes, nem o, nem nada. Nem comprometer a vida de ninguém. Foi só a minha comprometida. Então foi só eu que me ferrei. E sabe que eu vivo aí, é, fazer trabalhos. É, pra sobreviver, né. Ganhar meu dinheiro, eu vivo disso, né. Aquela vida informal, né. Não tenho vínculo com empresa nenhuma. Não sou registrado em lugar nenhum. Eu trabalho fazendo algumas coisas aqui. Algumas coisas ali. E, nesses períodos de serviços meu, que eu tô, que eu faço. É, sempre encontra aquelas laranjas podres, né. Ou, aquelas batatas podres no meio, né. E, essas batatas podres contaminam, né. Toda, toda, toda a produção, né. E foi o que aconteceu comigo. Duas batatas podres contaminou toda a produção. É, eu falo assim, porque eu não quero falar nome de pessoa, sabe. Não quero acusar ninguém, não quero falar mal de ninguém. É, eu acho que o erro é mais meu do que das próprias pessoas. Porque a gente confia muito nas pessoas. A gente acha que todas as pessoas, é, são assim, tem palavras. E, por fim, acaba não tendo, né. Então, a gente vai trabalhando, vai fazendo o serviço aqui. Faz mais isso, faz mais aquilo. Faz aquele outro, a gente vai fazendo. E, nesse, meios de, que acontece de fazer serviço aqui, serviço ali. Essas batatas podres que se encontram no meio da, do saco. Contaminou todo o meu processo de, a qual eu tinha que, Todo o meu projeto, né. Então, eu tinha um projeto, né, de fazer a viagem, Ou a reforma interna da cocada. Então, não houve devido a isso aí. O que aconteceu? A gente trabalhando por aí, É o que eu tô falando. Sempre existe alguém que não tenha a palavra. E, com isso, duas pessoas, Aí, com a gente, prestou o serviço, Não me pagou. E, totalmente, Viram a cara. Não atende o telefone. Nem sequer dá uma satisfação. E, com isso, eu tive uma perca. Não vou falar que é grande. Mas, pra mim, que vivo, Nesse, Nessa informalidade, né. Que eu vivo, assim, fazendo esse tipo de serviço. Pra mim, é um valor que daria pra mim mexer, sim, na cocada internamente. Ela dava pra mim fazer, dar um up nela, por dentro. Ou dava pra mim fazer o que eu tava pretendendo fazer, uma viagem. Porque, a gente, a gente põe esses propósitos e corre atrás. E foi o que eu fiz. Corri atrás, sim. Trabalhei. Trabalhava sábado, domingo, feriado. Eu não tenho dia pra isso. E, contanto, que o meu propósito ia ser realizado. E, a gente fez esse trabalho. E, essas duas pessoas, simplesmente, Deixou de me pagar. Pode ser que venham me pagar. Hoje, eu já perdi, tenho a esperança em receber dessas pessoas. Pode ser que amanhã pague. Porque, viram a cara. Sai fora. Não quer nem conversa mais. Parece que a gente que tá devendo pra eles. É, então, mas tudo bem. Tranquilo. Tô em paz. Tô ainda vivendo ainda desse jeito. Faço meus trabalhos por aí. Ganho meu dinheiro. Mas, me atrasou todo esse processo. O qual eu tinha aí em mente, né? Que era a viagem. A viagem, eu sairia agora. Em novembro, né? Eu ia... Esse era o meu projeto pra novembro, né? E até começo de dezembro. Já estamos aí. Hoje é dia 11. É dia 11 de dezembro. E não consegui sair ainda. Nem pra viagem. E nem pra reforma da cocada. Porque essas pessoas ficaram me devendo... É o que eu falei. Não é um valor, assim, muito alto. Mas, pra mim, que vivo assim, pra mim, é alto. Entendeu? Então, os valores a qual eles ficaram me devendo entre essas duas pessoas... Três mil novecentos e alguma coisa. Quase quatro mil reais de dívidas. A qual eu não sei se vou receber um dia, né? Mas, tudo bem. Deus abençoe a vida deles também. Não vou amaldiçoar ninguém, não. Então, que eles vivam bem. Que eles consigam se dar bem na vida. Pra que um dia eles possam me pagar também. Ver que... Que eu vivo disso daí, né? Então, eu vim aqui mesmo pra mostrar pra vocês... O do porquê que eu ainda não consegui fazer essa viagem. E nem a reforma da cocada. A qual era o meu propósito. Ainda tá sendo ainda, né? Ainda vou lutar ainda pra fazer essa viagem. Ou a reforma da cocada. E eu tô mais com a viagem... Do que com a reforma, né? Com a cocada, desse jeito, eu consigo ainda fazer bastante coisa. Pra mim, tá no bom tamanho. Mas, queria dar um up nela. Pra... Pra melhorar um pouquinho, né? E, com isso, a gente não conseguiu. E, na viagem, seria... É... Eu ia pra... Natal. É, os meus planos estão em Natal. Agora, pra passar o Natal em Natal. Esses seriam os meus planos. Eu tenho lá... Uma, não. Duas filhas que moram em Natal. Uma foi pra lá, pra estudo. Tá fazendo faculdade. E a outra já mora lá. Já há um pouco mais tempo. Então, eu ia passar o Natal em Natal. Esse era o meu objetivo. E eu iria lá também porque... Nasceu a minha primeira neta. Eu já tenho uma neta. Então, eu... Eram os meus planos. Conhecer a minha primeira neta oficial. Né? Que é do próprio sangue, né? Que eu tenho vários netos por aí. Eu gosto de criança pra caramba. Me dou bem com criança. Me dou bem com todo mundo. Confio em todo mundo. Gosto de todo mundo. E... Então, esse seria o meu projeto. É... Seguir em viagem até Natal. Pra conhecer minha neta. E... Não houve êxito na viagem também. Como também não houve êxito. Aí na... Na reforma interna da cocada. Mas tudo bem. É... Deus sabe de todas as coisas. Acho que... Talvez não era o momento. Deus tá fazendo essa viagem. E nem a mudança da cocada. Não sei ainda o propósito de Deus. A gente faz o propósito. Mas quem escreve... O que a gente deve fazer. Eu creio... Fielmente que Deus é quem faz... Quem planeja tudo em nossas vidas. Então é o que eu estou acreditando. Que Deus vai mudar... Totalmente... Essa história. Não sei de qual... De qual maneira. Mas ele vai mudar. Então... Eu não consegui... Fazer nenhuma dos dois. A viagem... E por enquanto... Não consigo fazer a reforma da cocada. Mas tudo bem. Tranquilo. Vamos vivendo. Vamos trabalhando. Vamos curtindo a vida. E a gente vai continuar. A gente... É... Deu assim... Um pequeno gelo assim... Na vida da gente. Que a gente estava... Contando com isso. Eu me esfriei bastante mesmo... Desanimei. Caí bastante mesmo... Porque... O projeto era... Viajar. E caí bastante. Então eu desanimei. Não gravei mais vídeo. Não fui para lugar nenhum. Não quis saber mais de nada. Não estive com mais ninguém. Dei um tempo sozinho... Para me pensar. Para me analisar. Para me buscar. O que fazer. De onde começar. E estamos de novo... Nessa mesma labuta. Fazendo os meus trabalhos. Ganhando o meu dia. E sobrevivendo. E nesse... Desânimo que deu... Em mim. É... Eu quase vendi a cocada. Quase pus ela à venda. E... Estava desanimado sim, gente. Estava desanimado. Para caramba. Desanimei. Caí bastante. Porque isso era um projeto, gente. Que a gente trabalhou... Bastante. Para realizar isso. E não conseguiu. Então eu caí bastante. Desanimei para caramba. Quase coloquei a cocada à venda. E quase desistir de tudo. Mas hoje estou aqui de volta. É... Voltando. A... A gravar vídeo. É... Pode ser que vai ser mais lentamente. A minha vida agora que... Começar da estaca zero. Né, meu? Começar tudo de novo. E vamos lá, né? Vamos lá que... Mais para frente tem coisas melhores isso. Então a gente está aí para... Para começar de novo, né? Sair da... É... Desse marasmo, né? Dessa vida para baixo. Vamos começar de novo. Vamos caminhando. Vamos lutando. E vamos fazendo o serviço que... A gente vai conseguir sim. Ou uma coisa ou outra a gente vai conseguir. Não deu para fazer. Não deu devido aquilo que eu comentei, né? Duas... Laranjas ou batata ou seja lá o que for. Podre no meio... De um... De um... Dentro de um saco vai pudrecer o restante, né? Então... Essas duas batatas... É... Pudreceu... É... Aí, ó... Os meus propósitos, né? Deixou o meu propósito para baixo. Mas tudo bem. A gente vai começar de novo. Vamos animar. Está aí, ó. Chegando já Natal. Chegando aí, ó. Próximo ano, quem sabe a gente... Daqui para ali, começa a ter mais êxito com os nossos serviços. E fazer ou a mudança interna da cocada ou essa viagem, né? Eu ainda estou mais ainda em fazer a viagem. Pretendo ainda cair na estrada e chegar até Natal. Tá? É... Quero conhecer muito a minha neta. Minha filha tem me mandado fotos, vídeos da... Da filhinha dela. Eu não vou postar aqui ainda fotos dela. É... Tenho aqui fotos. Eu não vou postar ainda. Que eu... Pegar a autorização da... Da mãe, né? Para a gente fazer isso. Mas... É... Então é a minha primeira neta. E é o meus planos. É conhecer a minha neta. Poder abraçar. Poder... Sentir, né? Parte minha. Ali... É... Parte minha, né? Do meu próprio sangue, né? A gente... Era os meus planos. Conhecer essa minha neta. Mas não vai faltar oportunidade, não. Deus é maior do que tudo isso. Tá bom, gente? Então tá aí. Eu vou fazer esse vídeo só explicativo do porquê ainda que eu continuo... Que eu sumi, né? Que eu continuo, não. O do porquê que eu sumi. Que eu desanimei bastante. Sinceramente, né? Desanimei por completo. Caí assim... De uma forma... Que olha, não queria mais fazer nada. Não saí para lugar nenhum mais. Não fiz mais nada. É... Foi o que eu falei, né? E quase coloquei a cocada à venda, né? Me desanimei... Por completo mesmo, de... De não saber o que fazer, para onde ir. E já estou um pouco assim desanimado. Mas vamos... Vamos em frente. Que... Daqui para frente, a gente... Levanta... Sacode a poeira... E vamos continuar, né? Vamos continuar que... Vai ter novas oportunidades para as nossas vidas ainda. Tá bom, gente? Então tá aí. Fiquem com Deus. Um bom dia para vocês. Tá bom, gente? Então tá aí. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tá bom? Corre!